No site tem a grade de programação completa, as atrações dos programas, o nosso mapa de cobertura e muito mais. No canal do Youtube, as principais entrevistas do Conexão RS, tudo sobre a dupla Grenal no Preliminar e no Cadeira Cativa e outros destaques. Curtindo a página no Facebook, você pode assistir aos programas locais ao vivo e ficar por dentro de promoções especiais e do que vai rolar aqui na telinha. E ainda, as novidades e os bastidores você também confere nos seguindo no Twitter, arroba UbraTV e no Instagram, arroba UbraTVOficial. Porque na TV você vê o seu programa favorito e na internet você fica por dentro de todo o conteúdo da UbraTV. Tchau.